Vixe, filhos, vemos pessoas que buscam ajuda, mas não querem aprender, preferem ficar dependente, dependente disso, daquilo, daquele outro. Isto não é riqueja, filho. A riqueja é você conhecer como deve fazer para vencer o mal que está a enfrentar. Se quer, filho, ajuda. Ajuda não vai faltar, mas é necessário a cabeça estar disposta a aprender, não a depender de alguém para fazer o que cabe a cada um, fazer, realizar. Pois nosso Senhor foi o exemplo claro de que ajudava aquele que estava pronto para fazer o que era necessário, pois este perguntava, humildemente, credes, credes que eu posso te curar? Diante da crença, da confiança daquele, nosso Senhor respondia, fique curado, pois a sua fé, a sua fé te curou. Quantos buscam ajuda espiritual, mas não tem fé, não acredita que pode melhorar, não acredita que pode superar, acredita que o Espírito vai fazer por ele, mas não acredita que ele pode fazer por si mesmo. Amém. Amém.